A Luz de Cada Balão A Luz de Cada Balão Tu Vens Beijar Queres Entrar Na Dança Que Tens Um Par Areia Da Praia Que Tu Vens Beijar Cada Balão uma esperança Lucinha rompendo a treva Um coração de criança Para amar a nossa terra Há cantigas nos regaços Nas mulheres da Nazaré Estreitemos os nossos laços Ó bairros da nossa fé Nazaré Contente Vem toda para a rua Toda a sua gente Baila a luz da lua E até o mar Que é a nossa esperança Vem nos segredar Quero entrar na dança Queres entrar na dança Aqui tens um bar Areia Da Praia Que Tu Vens Beijar Queres entrar na dança Aqui tens um bar Areia Da Praia Que Tu Vens Beijar Nos bairros da nossa terra Estendidos do sítio à voz São a manta de retalhos Da vida de todos nós E para alegrar o arraial Cantaram lindas cantigas E acenderam fogueiras No peito das raparigas Dança é contente Vem toda para a rua Toda a sua gente Baila a luz da lua E até o mar Que é a nossa esperança Vem nos segredar Quero entrar na dança Queres entrar na dança Aqui tens um bar Areia Da Praia Que Tu Vens Beijar Queres entrar na dança Aqui tens um bar Areia Da Praia Que Tu Vens Beijar No peito das raparigas O que é a nossa esperança Na saré contente Vem toda para a rua Toda a sua gente Baila a luz da lua E até o mar Que é a nossa esperança Vem nos segredar Quero entrar na dança Quero entrar na dança Aqui tens um bar Areia Da Praia Que Tu Vens Beijar Quero entrar na dança Aqui tens um bar Areia Da Praia Que Tu Vens Beijar اضio A la hora Que Tu Vens Beijar Quero entrar na dança É여 Da Praia Na dança Que Tu Vens Beijar Tareja La당 Tchau, tchau.